O que é o primeiro ano? O primeiro ano? O primeiro ano? Tem um ainda no programa EMI? Não. Tem que estar em 10 horas? Tem uma instituição pendente no programa E Também não passou. Dois problemas. Tem instituição pendente no E Uma ainda? Não. Não. O primeiro ano? Não, não. Dois problemas.